O que é a crise sexual na área sexual do casamento? Salve, assuntos de paz, queridos. Nosso assunto de hoje é a crise sexual na área sexual do casamento. A crise na área sexual do casamento. Essa é uma questão que, às vezes, nós não falamos na igreja. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, ele fala claramente sobre o sexo, dizendo que o corpo de um pertence ao outro, que pague devido à benevolência, ou seja, que um dê prazer ao outro. E Paulo estava escrevendo exatamente para a igreja. Foi uma carta ali da abertura para a igreja. Marido dá prazer à sua mulher, que é devido à benevolência. O corpo de um pertence ao outro. Não se separa, não se separa por muito consentimento. Então, é uma coisa bem clara. A Bíblia é aberta. Lá Pedro, no capítulo 3, primeiro a Pedro, diz que a mulher tem que coabitar com o marido com entendimento. Aliás, o marido com a mulher com entendimento, com sabedoria. Porque a mulher é a parte mais frágil. Ou seja, mais frágil na parte sexual. O homem tem dez vezes mais testosterona do que a mulher. Então, o homem é mais rápido na relação sexual, a mulher menos. Então, são coisas importantes que a gente precisa saber que Deus também se preocupa com isso. Com a alegria do casamento, com a liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, o neurotransmissor do amor. No casamento, na relação íntima, libera a ocitocina, libera a dopamina, o hormônio do prazer. Libera os neurotransmissores, que faz bem ao corpo, à saúde, que diminui a dor na relação íntima. Tudo isso é importante. Mas em pesquisas realizadas em consultórios, consultórios de psicólogos, de médicos, estima-se que entre 40 e 45% das mulheres se queixam de alguma disfunção sexual. De 32 a 58% se queixam de falta de desejo. De 30% de anorgasmia. Não tem orgasmo. Segundo Colson, as mulheres têm falta de desejo. Muitas coisas acontecem na geração presente, todas as gerações aconteceram isso. Uma do tabu, não é que as mulheres, os homens, até nos países muçulmanos, que a mulher não pode ter prazer. O casamento. Deus fez o casamento. E quando ele fala uma só carne, Deus fez o casamento para que ambos estivessem felizes. E o propósito do sexo é o prazer do casamento, no casamento. É a unidade, a intimidade. E é a procriação. As novas vidas vindas ao mundo. Isso é importante demais. E os casais precisam entender muito bem isso. Que coabitar com o entendimento é uma coisa sábia. O sexo é a bênção de Deus, não é feio, não é pecaminoso. O sexo é a bênção de Deus no casamento. Então isso requer fidelidade, amor, compreensão, entendimento do marido em relação à mulher. É preciso construir uma vida sexual saudável. Para isso, para ter uma vida sexual saudável, é preciso que os dois estejam sarados, curados. Fisicamente e emocionalmente. Muitas pessoas trazem para o casamento traumas da sua vida. E essas traumas atrapalham a vida do casal e muito mais a vida sexual. Se alguém, por exemplo, uma menina foi abusada sexualmente, nunca se tratou, nunca cuidou dos seus traumas. Alguém abusou um parente e ela vai para o casamento achando que aquilo vai acabar com aquele drama. Mas vai aumentar o drama porque ela vai ter pavor na relação íntima com o marido. Porque ela foi vítima de alguém quando era criança que monstruosamente a violentou. Então são coisas que vêm. Quando a pessoa vai para um tratamento, quando está com problemas de dificuldades sexuais, é bom tratar essa questão de como estão as suas emoções, como está a sua saúde mental. Mas primeiramente, se trabalha a saúde física, começa com você vai descobrir por que está havendo falta de desejo na mulher e isso é erétil no homem. Por quê? Isso pode ser problemas físicos que o médico, o urologista pode responder, o ginecologista pode responder para a mulher, problemas físicos. Pode ser problemas emocionais que você pode ir ao psicólogo, ao psicanalista, e você compreender o que te aconteceu na vida que te deixou tão amargurado em relação ao sexo. E essas questões são questões muito interessantes. Precisa ser trabalhada porque hoje, como eu vi a estatística aqui há pouco, muitas mulheres não têm prazer nenhum no sexo. Talvez por causa da história de vida e tudo mais. A história de vida é muito importante quando se fala em sexualidade. A sexualidade foi feita por Deus para o bem-estar do casal, o bem-estar do casamento. E se as coisas não andam bem, primeiro procure um profissional de saúde, ginecologista ou urologista para o homem. Procure um psicólogo, no caso de não ser nada físico. Procure um psicólogo, procure um psicanalista, um profissional de saúde mental e lide com isso. Depois disso, desenvolva um processo de carinho, de amor, de pertencimento um ao outro, de aproximação, de romantismo, de namoro, de estar perto um do outro, de respeito um ao outro, de tratar o outro bem. Tudo isso pode atrapalhar uma relação sexual. A forma que você trata a sua esposa, a forma grosseira que você trata o seu marido, tudo pode influenciar negativamente. Então é preciso que a vida, o sexo é o resultado da vida, da vida a dois, amorosa, cuidadosa, acolhedora. Na hora da relação sexual será prazerosa, maravilhosa, porque a Bíblia fala de um leite semácula. É o leite que está sagrado, consagrado ao Senhor. O casamento é uma coisa consagrada, o sexo é uma coisa consagrada ao Senhor. E os maridos e a mulher precisam valorizar um ao outro. Você não vai criticar a sua mulher, tratá-la mal e querer sexo. Não. Tratar com amor, com delicadeza, com carinho, com respeito, com valorização mútua. Isso vai beneficiar todas as áreas da vida, e principalmente a vida sexual. Lembrar que a vida sexual é totalmente bíblica, totalmente maravilhosa, totalmente como propósito de Deus na vida. É um propósito de Deus na vida do casamento, a vida sexual do casal. Se chegou a uma determinada idade e tem um problema, faça isso que eu estou falando. Procure ajuda, procure um consultório, procure um profissional de saúde mental, de saúde física, e se cuide. Mas, antes de tudo, ore ao Senhor para ter saúde. E mantenha-se fiel uma a outra. A fidelidade gera uma sensação de alegria e de prazer nos dois, para fazer da vida sexual ser uma coisa boa, uma coisa agradável. E a mulher nunca pode negar o outro, não é o homem. Negar o sexo do seu mulher está escrito. Não se afasta um do outro, a não ser consentimento mútuo, como no próprio capítulo 7 de 1 Coríntios. É consentimento mútuo, não é a mulher dizer assim, eu vou consagrar uma semana, vou jejuar 30 dias, vou passar dois anos em jejum. Isso não é possível, não é bíblico. Bíblico é consentimento mútuo. Não pode dizer assim, agora eu vou jejuar o resto da minha vida. Não é assim, casou, tem que ser tudo com consentimento mútuo. Aprendamos isso. E no casamento, na vida da dor, na vida sexual, na vida íntima, é preciso que haja essa intimidade, essa ligação, esse respeito, esse amor, esse carinho e essa valorização desse ato que é bíblico, é de Deus. Um leito semácula. Mácula é quando você faz coisas erradas no sexo. Então, é preciso que você, mesmo tendo liberdade do corpo, respeite os princípios da palavra de Deus, o princípio da Bíblia no relacionamento íntimo. Essa é uma área importantíssima da vida a dois. Presta atenção em você, como você leia livros sobre isso, você não pode perder essa grande oportunidade de ter uma mulher, um marido e ter o prazer de estar juntos. É o que o Salomão diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade. E mesmo na terceira idade, ainda darão frutos, ainda serão profícuos, ainda serão abençoados, ainda podem se sentir a mesma alegria e tudo mais. Deus abençoe você. Essa palavra para servir para nós conselheiros lembrarmos que a vida a dois, ela não para aos 70, 30, 90. Sempre pode ter o amor e pode ter o sexo. Que Deus nos ajude e nos ensine que isso é de Deus, é bíblico e é santo, é semácula. Um grande abraço para você. Atenção região sul, 36ª conferência de escola dominical, com o tema, o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 11 a 14 de julho de 2024, no Centro de Convenções de Florianópolis. Aprenda com experientes nomes da área de ensino, as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor Newton dos Santos. Pastor Josué Cipriano. Ronaldo Rodrigues de Souza. Pastor Elienai Cabral. Pastor Ezequia Soares. Pastor Douglas Batista. Pastor Clayton Pomereningui. Pastor Alexandre Coelho. Professora Joane Bentes. Além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos, plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o Ministério de Ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores, superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão oito plenárias, vinte e oito seminários, quatorze workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br barra Florianópolis. Informações pelo telefone vinte e um dois quatro zero meia sete três cinco dois. Ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove noventa. Monte sua caravana. Venha participar da trigésima sexta conferência de escola dominical. onze a quatorze de julho de dois mil e vinte e quatro no centro de convenções de Florianópolis. Florianópolis. Uma realização CPAD. A editora da Escola Dominical. Dois reais. A cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um pix de pelo menos dois reais utilizando a chave. eufaço missões dois reais arroba gmail ponto com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus fazer o que precisa ser feito. Realização. Sename. CGADB. Apoio. CPAD. CPAD. Obrigado.